Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E nós estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera Desde já eu já peço a você pra tá deixando o like, você que curte a série aí Então bora lá mano, hoje, hoje é sexta-feira galera Amanhã é o dia de dar o rolê de jeito esqui lá com a galera toda Se ligou? Deixa eu dar uma olhada aqui Tô saindo aqui da casa do Lucas galera, ó o Lucas e o Richard Os dois já foram lá pro Lava Jato pra tá trabalhando Só eu que ainda tô curtindo a vida boa aqui né, vida boa nada mano Falar nisso até hoje, todo esse tempo que eu tô aqui na casa do Lucas Eu não vim nesse lago aqui, não dá um rolê à toa Mas de boa galera É, agora mano, eu tô indo lá na minha oficina Porque eu combinei com o Rafael Aquele amigo do Lucas que deu rolê comigo lá de barco e tudo mais Que é, pra mim tá conversando com ele galera Porque segunda-feira mano, infelizmente acaba as minhas férias Segunda-feira E tipo, eu vou precisar de mais um funcionário né Porque já tem um tanto de serviço agendado já pra segunda-feira Um tanto de veículo pra gente tá mexendo E eu perguntei ao Rafael se ele tava trabalhando e tudo mais E ele falou que só tá fazendo uns bicos aí cara Ele me disse que não estava trabalhando né Aí eu chamei ele né, pra ele conversar Pra ver se ele ia, se ele queria trabalhar comigo né Me ajudar ali na oficina Ele falou que ia ver cara E nesse vou ver né, cê sabe Cê conversar com o cara cê já leva ele na conversa um pouquinho Mas não de boa É, o Rafael parece ser um cara muito gente boa galera Aí cês me perguntam Ah, mas e o Diego, cê contratou o Diego Como eu tinha dito, o Diego eu tinha contratado ele só pras férias mano Aí eu perguntei a ele se ele ia querer continuar E ele falou que não ia dar pra ele Que ele ia estudar, alguma coisa assim Falei não, tranquilo então mano Pode deixar Aí agora eu vou ver com o Rafael galera Agora sim, aí vai ficar o João Marcos E o Rafael me ajudando aqui na oficina Cara, eu espero que ele aceite De coração mesmo mano Amanhã sabadão, dia do rolê de jet ski galera O Rafael que conseguiu jet skis pra gente lá ó Falei, tem que agradecer ele mano Começou com o cara lá O mesmo cara que alugou o barco pra gente E o cara alugou os jet skis Jet skis, é jet skis ou jet ski? Fala aí galera, eu não sei mano Então vambora né A gente tá quase chegando ali na oficina já Tá o pato curatatá Agora é só virar a direita aqui mano Só esperar esse carro passar Aí beleza Cari que eu passou Agora a gente já pega aqui direto galera Tranquilidade, é suave Mano, hoje tá calor pra caramba viu cara Tá calor para um caramba Tava com saudade dessa rua aqui já Tava nas férias Eu nem vim muito aqui Na oficina cara Só depositei o dinheiro aquela vez lá na conta do João Marcos Segunda-feira eu vou realizar o pagamento do Diego Claro que eu vou contar junto com o João Marcos A quantidade de faltas que o Diego teve Pra gente tá conversando Aqui ó, já cheguei aqui galera Já cheguei, deixa eu ver se o João tá aí Ó o Rafa aqui galera O Rafa já tá aqui já mano Deixa eu parar E aí mano Beleza mano Tranquilo Caraca, tu já Mano do céu Tu não tá sentindo calor não? Não Tá louco Tá quente Tá dando uma volta e já aproveitei Tá quente pra caramba mano Vamos entrar aqui pra tu ver como que é Chega aí Rafa Que? É, vamos entrar aqui Aqui mano ó É Como tu pode ver aqui no caso é o escritório Né Da oficina Você ligou? Aqui tem o computador aqui Onde a gente Tem muita gente que manda e-mails pra gente Tá ligado? E aí fica mais fácil aqui Já falei pro João Marcos não deixar esse ventilador ligado Mas tá bom Tá muito calor Tá calorão Aqui esse computador aqui Se tu for ficar cara Você vai ter acesso total a esse computador Você ligou? Computador O telefone fica tocando muito Tem que ter paciência Aqui tem alguns equipamentos que a gente usa Você ligou? E tu já mexeu com alguma coisa assim antes? De oficina Vocês estão aí assim? Não De oficina eu não trabalhei ainda não Ah Sempre tem a primeira vez né É Sempre tem a primeira vez cara Sempre tem a primeira vez igual o João Marcos O João Marcos também nunca tinha mexido cara É? Agora ele tá fera aí mano Ele tá fera Tá bruto moleque Aqui ó Nesse Nesse local aqui É onde A gente lava os carros e pinta Entendeu? Se precisar Sim Aí fica bem mais fácil Esse daqui ó O João Marcos ó O João Marcos é mais caladão na dele cara Beleza João? E aí ó Mas ele é muito gente boa cara Depois você vai gostar dele cara Você vai gostar de trabalhar E aqui é o local É um local pequeno Entendeu? Mas tipo Um carro aqui no máximo Que cabe aqui é um carro mano Mas só Tranquilo Entendeu? Sem problemas Você consegue É mexer no carro aqui Segunda-feira Já tem um celtinha cara Se tu for ficar Pra gente tá mexendo Entendeu? Aí eu já Oito horas Você já tem que tá aí Pra gente tá Mexendo é no carro aí Se tu for ficar Beleza mano Vamos tentar É vamos tentar né cara Pra ver o que que vai dar E no caso mano No caso é Da questão do pagamento Eu Como que eu vou te dizer O salário cara Pra não sei se vai tá bom pra você Porque de início assim Igual o João Marcos João Marcos tá pegando dois mil Dois mil Três mil Tem mês que ele pega três mil Cinco mil fácil Né Que é o negócio da porcentagem Com você eu queria começar Com um mil e quinhentos Pra ver se ia tá bom Se ia valer a pena Entendeu? Cê me entende Dirigir cê sabe Não sabe? Sei Pô então Aí já é uma mão na roda Cara Aí já ajuda pra caramba Aí cara Tá bom pra tu Mil e quinhentos? Tá bom Tranquilo Entendeu? Tava só fazendo o bico Aí fechou então Fechou então Aí no caso Cê vai trabalhar Das oito Às seis Cara Vai ter duas horas de almoço Entendeu? Que é de meio dia Até duas horas E eu Cara Aqui é bem de boa Entendeu? Bem de boa sim Pra trabalhar É um local sossegado Mas movimento Cara Assim de veículos É direto Chega veículo aí Ainda mais pra gente Tá numa rodovia Bem movimentada Cê ligou? Sim Direto vai ter veículos Aí e tudo mais Cara Mas é isso aí Rafa Já compra lá mano Pode um ir Vamos lá Então vambora Então Você vai agora Ou vai É eu vou agora Vou agora Aí de chegar lá Tu já compra a camisa Já Tranquilo Vamos lá então Deixa eu aproveitar a carona Isso e isso E aí Rafa Vou botar Ficar o dia todo Teve um dia mano Que o cara Tinha um cara Atrás dessa moita Aqui ó Eu passei com o carro Aqui Ele tipo Mandou eu parar Só que eu não vi Cara Porque se eu tivesse visto No mês que ele tava Com a arma apontada pra mim Eu tinha parado Aí eu não vi Ele falou Aí começou a disparar Eu só acelerei Liguei pra polícia Eu gostei Foi que a polícia Chegou aqui muito rápido mano Só que aí Você acha que o cara correu O cara trocou Foi tiro com a polícia mano O louco Doidão Maluco doidão velho Mas ainda foi preso? Foi preso A polícia conseguiu prender ele Cortar esse cara aqui Que eu não sou Querem ficar Comendo poeira aí não Não tem um gostinho Muito legal não E os caras do jet ski lá mano Você conseguiu as paradas Bem? Tá confirmado pra amanhã? Tá confirmado Já conseguiu pra nós já Tá alugado Tudo certinho Cara Eu vou ver A início assim Que tá confirmado Vai eu, você O Leandro O Lucas E o Richard Entendeu? Aí eu Mas eu acho que o Lucas Vai chamar o Dudu Que é o funcionário dele lá Aí qualquer coisa Eu vou chamar uns amigos também Que é o LP Esses amigos assim Entendeu? Os mais chegados Os chapados Pra gente Estar indo Aí vai ficar da hora Eu consigo mais uns jet ski Beleza Beleza O cara lá Parece ser Filé Porque o bar Aquele dia O bar Aquele dia Tava em bom Estado Entendeu? Não tava estragado Nem nada Rapaz da gente Estar estragado De tanto que a gente Bateu nas pedras Pelo menos Não reclamou nada Do bar Reclamou não? Falou que tá de boa? Não falou nada Mas aí ficou 700 reais Minha casa Do jet ski Ficou Ficou Na verdade Dá pra conseguir um pouco menos Caso eu consiga mais Mais gente Ah sim Sim Porque tem que ver Se a galera vai querer ir também Por causa do preço Do jet ski Consiga um pouco menos Caso tenha mais gente Tô ligado Vai ser da hora Cara Vamos ver Só comprar essa camisa tua Nossa E falar nisso Segunda-feira Eu já vou estar de volta Com a minha XRE Se eu não pegar ela amanhã Eu vou ver o que eu vou arrumar XRE é boa Eu tenho Você tem uma XRE? Tenho Aí sim Eu gosto muito daquela moto Por ela ser uma moto alta É cara Ela é muito boa Na verdade Tá louco E é forte Que conforto dela Os amigos estavam falando Ah compra uma CB300 Uma CB300 Eu falei Não cara Eu quero a moto alta Entendeu? É eu prefiro a moto alta também A CB A CB é bonita Mas É bonita É bonita Prefiro a XRE também É Milb Só dá pra pintar agora Agora o Lucas Eu não sei se você tá sabendo O Lucas tá com a Falcon agora 400 cilindrada Mano Falcon é É bruta cara Nossa O Leandro tava Eita Qual é tiozão? O Leandro tava falando Comprar uma meiota Se ligou? Aham Ah é fera também Não sei se ele já pegou A meiota eu acho que eu não animo Pegar agora não Eu já tive uma Sim Mas não animo pegar a outra não Se ligou? É por enquanto eu vou ficar com a XRE Eu tenho um golzinho também Então Ah você tem um golzinho Seu golzinho é qual? É o de Acho que 80 É IGTI? Ele é IGTI? Isso Ah só Entendeu Se você fizer Depois você traz ele Igual segunda-feira Se a gente vem com ele Pra me ver De qual é dele Eu não trago sim Aqui cara Foi aqui que eu comprei A camisa preta Sem estampa Entendeu? Porque preto suja menos Cara Não dá pra gente ver Muitas manchas E tudo mais E no caso Vai ter que comprar duas Uma pra gente mexer E a outra No caso Foi entregar o veículo Assim já veste Pra não sujar o veículo Do cara Entendeu? Então beleza Ô mano Terminei aqui Ah já terminou mano? Aí ó Isso é dessa mesmo Cara Essa camisa aí Toda preta Sem estampa Nenhuma Se ligou? A outra Você já colocou Na mochila E tudo mais Ô Rafa Você não quer ir lá Na sua casa Mano É buscar roupa Pra gente Aí tu já dorme Lá na casa Do Lucas Oi? Na verdade eu tenho aqui Cara Tu tem roupa aí já? Aham Tá com Ah você já tá com roupa Nessa mochila né? Já Já tô com ela Ah então firmeza mano A casa do Lucas Amanhã a gente só Parte lá pro rolê De jeito nenhum Problema será? Não tem não Lucas é muito gente boa Qualquer coisa A gente fica jogando Um PS4 lá a noite toda Ah então já era Não tendo reclamação Vambora O Richard que deve ir pra balada Chega bebão em casa O Richard que é doidão O ruim aqui cara É esses semáforos Pelo amor de Deus Ah sempre cara Essa cidade é cheia De semáforos Demais É lotado Aí galera Abriu aqui o sinal Nossa Nossa que cara ignorante Pelo amor de Deus Dá vontade de xingar ele Só não vou xingar Porque você é muito Filha da puta Você é louco Ó Sinal que tava aberto Tu viu né? Eu vi Tô zoando Tava aberto pra esquerda E eu passei Pra esquerda Pra esquerda Aí agora Aqui a gente deu sorte Esse daqui abriu já E pegamos o daqui fechado Pelo amor de Deus mano Ao invés de abrir tudo Numa reta só Não né? Aí abriu um A espera Caramba Caramba bicho Aí galera O semáforo abriu aqui Ó o tiozão aí Ignorante Ó É Ignora tudo Aqui pra ele Aqui ó Trouxão Vou virar aqui mesmo Caraca Tava aberto Tava aberto pra nós Tava aberto E a galera entrou na frente Tu viu? Não é Tá louco Deixar os faróis ligados Que agora você andar com o faró Desligado É multa Pode tá de dia Ou pode tá de noite Tô Me multa Tô segura Ai 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 Pessoa Pessoa tu cair de escosta E se arrelando Tu já Já começa a trabalhar De atestado médico Já De atestado Aí é a hora De eu te mandar embora Miserável Caraca mano Ó Tem que passar pelo corredor Devagarzinho Mano Que saudade Que eu tô da minha XRE Viu? Nossa Passei ali Que é lã Nos cara Se ligou? Tu tem algum apelido Rafa? Oi? Tu tem algum apelido? Na verdade Sou Rafa mesmo Ah Então vou te chamar Você de menor Cara Ué? Eu costumo esquecer O nome das pessoas Ah sei lá Qual é a menor? Compre um negócio ali Ô menor Pega uma parada ali pra mim É sim Tá ligado? Tranquilo Não é Não é feio Não é feio não né? Cara Tá ficando de noite já A gente passou o dia todo Tá? Dia todo Em cima da moto ainda Em cima de uma moto Tá louco Mas agora é de boa Vou chegar Vou tomar um banho Ligar o Play 4 Colocar um Azazinha de frango Pra freitar lá Vai sim E dormir de barriga cheia Porque amanhã vai ser Amanhã vai ser show Cara Amanhã vai ser bom Vai gostar Você já andou Deixar de ski? Não Não? Não andei não É igual de barco Nunca tinha andado de barco É Você vai gostar É melhor do que de barco É melhor ainda Se cair Cai mais fácil Cai sozinho Cai sozinho É que é da hora Lá no barco Lá que você me jogou Lá pro altão Cara Foi inventar de cair em pé Tá loucão Ainda bem que a gente Não sei como é que aconteceu Ainda bem que eu caí no lago mesmo Imagina se eu caí de novo Em cima do Ah não Do barco Tinha quebrado Alguma coisa Tipo barco Minha perna não tá agarrada não Porque aí não ia ter que pagar nada Agora o barco Três mil só aluguel Imagina pra consertar aquela miséria Não A gente conversa com o cara Ah é Conversa Eita Fila da puta Cara Nossa velho Nossa Machucou Rafa? Não Tá tranquilo Caraca mano Caraca A preferência aqui é nossa velho A preferência aqui é nossa Na moral O cara Vai Tá louco Cheguei entrando aí de uma vez Mano Que maluco doido De certeza você não machucou mano? Não 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 machucou não Arranhou aí a moto? Quebrou alguma coisa? Não Parece que não Porra velho Pegou foi mais na minha perna Tô sentindo minha perna dormente Tá louco cara O maluco se empiu na hora Nossa velho Que maluco doido A preferência ali era nossa cara É O povo daqui é muito doido Nossa Eu podia ter ido atrás dele Feito um boletim de ocorrência Ele ia ver como que é bom A necessidade tá Bravo Cara que maluco doido mano Se ele tivesse mais rápido ali Ele mandava a gente lá do outro lado Tá doido Lá do outro lado do muro Acordava no hospital só Só no hospital Se acordasse né Tem isso ainda Se a gente acordasse Tem muito isso Tá louco Cara Tô achando que eu vou voltar pra casa de boa Ver um imbecil e faz um trem desse É não Tem que ter cuidado aqui Cara Vai Cara mas se eu tiver machucado aí pode falar Cara se você quiser ir no médico Alguma coisa assim Não cara Não tá doendo nada Só acho que só ganhou o máximo A gente dá meia volta aqui e vai agora Não Tá tranquilo Então tá né Tamo chegando aqui já Não Não Só como eu disse Só minha perna tá dormente só cara Agora aí tá tudo de boa Só me deu raiva dele né Mas Se eu tivesse sozinho Eu tinha ido atrás dele Cara eu já Perdi a conta Perdi a conta De quantas vezes eu já briguei Por causa de Coisa de trânsito assim Se ligou? Também não leva desaforo O cara vai Tá louco Só tô no DPH e atras Maluco Acertou minha titãzinha Nossa se fosse na XRE Tá louco Ah não Na XRE tem que ir atrás Tem que ir atrás Fazer ele pagar Se tiver estragado alguma coisa Mano Tô cansado De ficar em cima dessa moto Tá Tá louco Tá ficando Bateu um sono Tá abrindo até a boca de sono já Rafa Eu acho que o Lucas Mas o Richard ainda nem chegou cara Eu acho que eles vão mudar Rafa Eles vão mudar cara Ah vai se mudar? É eu acho que o Richard vai Com o Lucas vai lá Pra Pelotobê O Richard eu não sei Eu acho que o Richard vai pra cidade mesmo Hum É a minha casa é bem pra cidade lá É Você mora por quê? Pro lado da praia? Alguma coisa assim? Isso Pro lado da praia Ah é mesmo Você tinha falado uma vez Mas tá de boa Galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de estar deixando o like Se inscrevendo no canal Pra tá fortalecendo E de se inscrever lá no canal do Rafa também Que tá aí no primeiro link aí na descrição Beleza? Manda um salve aí Rafa É nóis galera Salve aí Até a próxima Falou galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou Valeu É nóis Fui